Vem comigo na 3, por favor. Cadê a imagem do cabra? Eu quero ver. Ó, fez pose pra foto. Gente, sexta os caras que furtou no condomínio devolveram o carro. O carro tava numa marola de maconha danada, que os caras devolveram o carro. O pessoal da polícia contou pra gente. Agora esse aí, no fim de semana, resolveu ali aproveitar da boa vontade da moça que tava trabalhando no atendimento, pediu pra ver um celular, pediu pra ver outro, quando é fé, enfiou o telefone no bolso. Tudo isso lá no camelódromo de Campinas, que é pra onde eu vou ao vivo. Atenção, ladrão! Devolve! É pra onde eu vou ao vivo agora com o Douglas Fernandes. Doglão! O Branquinha, esse bandido é tão folgado, na verdade, digamos assim, porque ele foi, olha, filmado por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito câmeras de segurança nesta loja aqui no camelódromo de Campinas. E ele agiu com muita agilidade, na verdade, porque ele pediu que a funcionária colocasse aqui pra ele cinco celulares, né, que é bastante conhecido, de uma marca bastante conhecida, que varia entre três e quatro mil reais pra ele analisar. E ele pegou um parecido como esse aqui, ó. Aí você olha a agilidade como ele age. Ele pega o telefone e coloca na calça e, ao mesmo tempo, ele saca a carteira, despistando, né, que iria fazer algum pagamento, ou olhar se o cartão de crédito, débito dele tinha algum crédito pra comprar o telefone. Mas, na verdade, naquele momento, o Tiago, que é o dono da loja, ele já tinha furtado o aparelho e estava só despistando aqui com a vendedora pra depois sair do local, não é isso? Exatamente. Exatamente. Ele veio, fez a pesquisa de vários aparelhos, escolheu um, colocou num bolso, trocou de bolso e sacou a carteira pra poder inibir a vendedora, né? Tentar fazer a compra falsa, que, na verdade, ele não fez. E a vendedora era novata, né? E ele usou de muita esperteza com ela. Isso, era o primeiro dia dela, ela tá em teste e ela não atinou, né, pra tá colocando tantos aparelhos celulares no balcão pra um mesmo cliente. Um aparelho como esse aqui, ele tá custando quanto que ele conseguiu levar? Ele furtou um aparelho no valor de 3 mil reais, um iPhone 12 semi-novo. Maraquim, agora olha só. Depois disso tudo, dele furtar o aparelho, ele saiu daqui, passou poucos minutos, ele voltou aqui de novo. Exatamente. Ele voltou na loja, descaradamente, e procurou por outro produto. Ele veio atrás de um relógio, dessa vez. E, em seguida, as meninas deram falta no produto que ele furtou. Foi aí onde a gente buscou nas câmeras, né? E viu a foto e o vídeo dele. Agora vocês estão divulgando a imagem desse bandido, aqui em todas as lojas, todo mundo já tem, mas vocês queriam expandir essas imagens pra poder identificar esse suspeito. Exatamente. A gente divulgou nos grupos aqui da região, nos status, no Instagram da loja, e agora a gente quer ir além, né? Pra poder estar vendo se a gente consegue identificar o bandido. Não é fácil, a gente tá aqui todos os dias, trabalha duro, e vem um cara do nada e quer roubar, né? Agora, como é que ficou o teste da funcionária, hein? Pois é, ela ainda tá em teste ainda. Hoje ela voltou. Agora, explica aqui, brincadeiras à parte, este rapaz, ele pode estar agindo aqui na região, por isso que vocês fazem questão de divulgar a imagem dele. Com certeza. Eu divulguei a foto dele nos grupos, como eu falei anteriormente, e colegas de trabalho, viu ele rondando em outros camelódromos. Agora é uma questão de tempo pra todo mundo identificá-lo. Isso. Então, o Branquinho, tá aí, viu? Ele deu um prejuízo aqui pra loja de 3 mil reais, poderia ter sido mais, porque ele voltou aqui. É uma loja que, além de celulares, tem também outros equipamentos eletrônicos, e ele tentou, na verdade, fazer uma compra de um relógio. Só que ele viu que a corda tava apertando pro lado dele, e saiu daqui levando um celular no valor de 3 mil reais. Agora, o que chama a atenção é a agilidade. Ele tem um bolso meio folgado aqui do lado, que ele, a hora que a vendedora vira de costa, ele coloca o celular e puxa a carteira, e fica com ela aqui na mão. E a vendedora não prestou atenção de que os celulares que ela colocou aqui pra ele escolher, tava faltando este celular em especial. Agora, só aproveitando um gancho, viu, além da imagem dele que nós estamos divulgando, o Tiago disse que esse é o companheiro de infância, né? Vocês dois se conhecem há muito tempo. Ele contou algumas histórias aí, que depois eu vou pôr no meu Instagram, tá? Deixa ele contar, que eu conto as dele também, quando ele andava numa XTZ preta lá na Campininha. É melhor nós não contávamos a história de ninguém aqui, não. Ei, Doglão, inclusive, fala pro Tiagão aí que não é culpa da moça, não, que ladrão é uma praga. A gente mostra aqui todo dia, inclusive, quero mostrar o rostinho lindo dele aí, ó. A gente mostra aqui todos os dias. Esses caras são safados. Quando eles saem pra furtar, eles enganam mesmo. É igual o mágico, tá fazendo uma coisa aqui com a mão, com a outra já tá pegando. Não tem jeito. Qualquer pessoa acaba caindo, né? Então não é culpa da moça, não. A culpa sempre é do vagabundo que rouba. E aí tá a carinha dele. Até a barbinha tava feita, sobrancelha feita, olhou pra câmera e vai rodar. Vai rodar mesmo. Valeu, Doglão. Manda um abraço pro Tiago aí, pra toda a turma dos camelódromos lá em Campinas. Campinas, é. Tá aí a cara do danado. Tá aí a carinha dele. Devolve, amigão. Devolve, porque quando aparece aqui no Cidade Alerta, você já sabe. Apareceu no Cidade Alerta, rodou.